Farrou vai o editorial do fórum 11 e meia, aquele momento agudo, aquele momento esperado, aquele momento em que aparece um mala na sua frente para falar sobre um tema específico, eu sou o mala, e eu vou falar hoje do o marreco de Maringá, ele mesmo, o marreco de Maringá, o ex-juiz suspeito, ou segundo Glauber Baiga, ex-juiz ladrão, Sérgio Moro. O Moro está perdido. Moro está que nem marreco tonto, andando de um lado para o outro, sem saber o que dizer. Então, ele fica pegando post do antagonista e jogando no Twitter. Ele fica criticando o PT e o Bolsonaro e ele fica gravando vídeos em que sequer ele consegue falar um período inteiro sem errar ou uma palavra ou conseguindo completar uma frase. São raciocínios absolutamente tortos, sendo que ele está olhando um teleprompter, ele está ali acompanhando o que foi escrito e produzido para ele reproduzir nas redes. Mas, isso a gente já sabia. Qual é a novidade, Rovai? A novidade é que isso tem começado a incomodar aqueles que estavam animados para a candidatura a Moro. Já não empolga mais a candidatura a Moro, sequer para os defensores da terceira via que o viam com uma alternativa de poder entre Lula e Bolsonaro. E isso somado aos resultados das pesquisas, incluindo a Coaeste, que a gente vai ter daqui a pouco aqui o seu CEO falando conosco, Felipe, sobre os resultados, que deu hoje o Moro caindo de 10 pontos para 9 da última pesquisa para essa. Sendo que, como é uma novidade, ele teria que engatar um crescimento para poder atingir a marca que aqueles que estão articulando sua candidatura consideram uma marca satisfatória para seguir na disputa eleitoral, que é 15% aproximadamente em março. Moro não vai conseguir isso. Então, eu estou dizendo para vocês aqui, são as previsões do pai Rovai, evidentemente, sendo feitas a partir de análises do que a gente tem aí na conjuntura, e também de informações que eu pude receber conversando com amigos que sempre tiveram uma relação maior com o PSDB, com partidos mais centro de direita nos últimos dias. Moro vai, tende, mas eu vou cravar aqui, vai desistir da candidatura dele nos próximos meses. Moro não será candidato ao presidente da República. Ele vai abandonar o jogo e, provavelmente, tudo indica, vai apoiar a candidatura João Dória à presidente da República, dando aquele gás que o Dória precisa para conseguir entrar na disputa com o Ciro pelo espaço da terceira via. E começaria, então, a se concentrar em duas candidaturas, ou Ciro ou Dória. Simone Pebbitt, o Rect, o Lopt, esses aí não vão. Rodrigo Pacheco, do PSDB, não vão vingar. Não vão vingar, não vão ter condições objetivas de vingar, inclusive porque não terão espaço, tempo de TV para isso, e também não tem carisma suficiente, nem embocadura de programa, de proposta, etc., para se apresentar para o público, como Bolsonaro fez, fora dos meios de comunicação eletrônica. O Moro tende a desistir, nós estamos cravando aqui que ele vai desistir, vamos esperar chegar lá em março. E isso, quais os indícios que a gente já tem? Vamos dar um indício? Peguem os porta-vozes da Globo nas redes. Vamos investigar aquelas pessoas que vocês acham, eu não vou citar nomes aqui, que eu não quero planizar, mas tem alguns aí, Paival, Paimira Leitão, Merval, Leitão, etc., e vejam o quanto eles estão falando do Moro nos últimos dias. Quais as referências que eles têm feito ao Moro? Nenhuma. Nenhuma. Quando o Moro saiu candidato, o que eles disseram? Peguem os textos lá de um mês atrás. Animadíssimos com a candidatura. Colocando ele como uma possibilidade real de quebrar, de construir a terceira via, quebrar a hegemonia da bipolaridade entre Bolsonaro e Lula, etc. Acabou. Cadê as matérias empolgadas do Jornal Nacional? Cadê a cobertura empolgada da mídia tradicional? Cadê os editoriais do Estadão, da Folha, etc., elogiando ao Moro, ao invés de tentar atacar o Lula ou o Bolsonaro? Claro. O Moro desiste. E o candidato do projeto neoliberal brasileiro será o Dória, desse, do Faria Lai, dos Faria Lai, Eles vão tentar empinar o Dória lá para o final de março, começo de abril. E o Ciro, evidentemente, vai herdar também alguma quantidade desses votos e vai ficar uma disputa ali para ver pelo terceiro lugar. Qual a expectativa desse setor aí mais mercadista, que também já começa a pular do barco, para o Lula e para o Bolsonaro? Alguns pediam terceira via. Hoje tem um artigo importante que trata exatamente disso, de um analista de mercado, eu agora me esqueci o nome dele, que ele fala exatamente disso, não tem que ter medo do Lula. E o Alckmin seria um pouco da garantia de que o Lula não vai fazer uma revanche. Toda a preocupação do mercado é se o Lula vai fazer uma revanche. A candidatura do Moro era para tentar quebrar essa revanche do Lula e a tragédia do bolsonarismo. O medo da revanche já não assusta tanto uma parte do mercado. E essa parte do mercado poderá ir com o Lula, se for o Alckmin, se for a Mariana Zine Luiz, se for alguém mais próximo desse discurso, que eles acham mais comedido. E que, na opinião deles, daria uma garantia de um Lula como do segundo mandato, do primeiro mandato dele, na presidência da República de 2003 a 2010. Enfim, o quadro está dado. É praticamente impossível o Moro reverter, nos próximos dois, três meses, esse patamar da pesquisa. E ele provavelmente, inclusive, vai cair de patamar até março. Ele que vinha com 10%, pode chegar em março com 7, 6. Porque é um desastre nas redes e perdeu o seu canhão, que era a mídia tradicional, que estava disposta a alçá-lo como alguém que poderia romper. Aí, a barreira dos polos, medo dos polos do mercado e da mídia tradicional. Enfim, gente, que estamos caminhando para uma eleição mais enxuta, onde provavelmente as duas candidaturas principais serão Lula e Bolsonaro, e haverá uma segunda fila disputando um terceiro lugar para tentar se posicionar, para tentar ver se consegue ultrapassar Bolsonaro lá na linha de chegada entre Ciro Gomes e João Dória, que ainda estão muito pequenos, mas que têm condições, no debate, no percurso da campanha, de alterar isso, porque são muito mais experientes que o Marreta e o Maringuado. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos, beijas e beijos a todas, todos e todos. Até. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus